E aí pessoal, beleza? Estamos com uma dica aqui para vocês limparem a panela tirar o excesso de gordura Simples, fácil e rápido Toda casa tem saborete Vamos usar a obra Vamos lá ver como vai ficar Vamos dar uma lavadinha Dá uma olhada no sabão Dá uma olhada no saborete Passa no lugar que está o excesso de gordura Dá uma passada na bucha, como normal Vamos passar um pouco na bucha Está aí, hein? Dá uma coisa do que saia, né? E assim ficou pronto. 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 E aí E aí E aí E aí